Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de acusado de integrar milícia de Rio das Pedras e Musema no Rio de Janeiro. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, indeferiu o pedido de liberdade para Fábio Campelo Lima, acusado de integrar uma milícia que atua nas comunidades de Rio das Pedras e Musema na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu em março de 2019, durante uma operação deflagrada para investigar uma organização criminosa armada nas duas comunidades, com atuação na venda e locação ilegais de imóveis, agiotagem, extorsão de moradores e exploração monopolizada de vários serviços. O grupo estaria envolvido ainda com falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e até homicídios. Fábio Campelo é apontado como um dos contadores do grupo. A defesa impetrou habeas corpus para que ele aguardasse o julgamento em liberdade, mas o pedido foi rejeitado, em primeira e segunda instâncias. O mesmo pedido foi feito ao STJ, onde o vice-presidente da corte afirmou que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a prisão preventiva, está devidamente fundamentada e não há flagrante ilegalidade a ser reparada. Ao indeferir a eliminar em habeas corpus, o ministro Jorge Mussi explicou ainda que a medida eliminar se confunde com o pedido principal do habeas corpus e, por isso, deve ser analisada mais profundamente pela quinta turma do STJ.